Oi pessoal, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula? Então, bora lá, vamos começar deitado, tá? Então, deita e deixa as mãos do lado do corpo, os joelhos dobrados, os pés apoiados no chão, podem fechar os olhos e vão puxando o ar lá bem fundo pelo nariz, vai soltando lentamente pela boca, procura sentir o seu corpo, a forma que suas mãos estão posicionadas, seus pés, procura deixar sua mente livre de preocupações e de ansiedades e agora é o seu momento, o momento de concentrar-se em você, no seu corpo e a cada respiração vai preparando a sua mente, o seu corpo, para receber cada estímulo dessa aula. E puxa o ar bem fundo mais uma vez e vai soltando e podem abrir os olhos. Ótimo! Agora, continuando na posição que nós estamos, a gente vai fazer lá o reloginho da pele, tá? Então, começando lá no 12 e no 6, empinando e guardando com o 1, movimenta lá no 12 e no 6, pode deixar as mãos do ladinho do corpo, no 3 e no 9, procura deixar o joelho lá estabilizadinho, quando a gente faz o reloginho ele é independente, é só na pelve que ocorre o movimento, não é lá nos joelhos. E agora, circula, circula, circula para um lado e circula para o outro lado. Ótimo! Muito bem! Agora nós vamos dar início à nossa aula, tá bom? Vamos começar lá na cadeirinha, os dois pés posicionados. Agora, eu quero que vocês levem o olhar de vocês lá no umbigo e voltem no chão. Mais uma vez, retorna, de novo e novamente. Muito bem! Lembrando que quando a gente leva o olhar no umbigo, a força não vem aqui do pescoço, tá gente? A força tá aqui no abdômen, então não é pra sentir dor no pescoço. Nosso movimento começa aqui da torácica nossa, afundando o peito, o coração, tá bom? Ótimo! Então, logo após fazer o olhar na lumbiga, agora eu quero que vocês posicionem a mão de vocês lá nos joelhos. Só vou descer um pouquinho aqui pra ficar melhor. Agora, posicionem a mão de vocês lá nos joelhos, na cadeirinha, circulam os braços lá no chão e voltem as mãos no joelho. Mais uma vez, circulam os braços no chão, voltou as mãos no joelho e novamente voltou as mãos no joelho. Ótimo! Agora, a gente vai associar o movimento de olhar no umbigo dos braços com o movimento das pernas, tá bom? A gente vai esticar as pernas à frente. Então, vamos lá! Esticou as pernas, olhou no umbigo, circulou o braço lá no chão, voltou na cadeirinha, mão no joelho, descansou a cabeça. Mais uma vez, subiu o olhar no umbigo, esticou a perna, pegou no joelho, descansou a cabeça. Agora, vamos manter o olhar lá no umbigo e vamos fazer só um movimento de perna e braço. E a hora que estica, circula os braços, volta na cadeirinha, pega no joelho. Mais uma vez, a última e descansa lá. Muito bem! Pode abraçar o joelho lá um pouquinho pra dar uma relaxada na lombar. Agora, eu quero que vocês posicionem as mãos lá atrás do pescoço e as duas pernas vão esticar lá pro teto. Pode descê-la um pouquinho à frente, pés em ponta, leva o olhar lá no umbigo e mantém. As pernas vão abrir e fechar. E respirem e abre e feche. As pernas estão com energia. O joelho bem esticado, o olhar tá lá no umbigo, força nesse abdômen, deixa queimar, respirem. Mais uma vez, pernas na cadeirinha, descansou o pescoço. Novamente, agora o olhar vai lá no umbigo, vamos esticar as pernas e as pernas vão descer as duas juntas, curtinho. Não é pra sentir dor na lombar, tá bom? Então, faz no limite de vocês. Se sentir dor, desce um pouco menos. E o olhar tá lá no umbigo e deixa esse abdômen tremer, respira. Mais um, ponta na cadeirinha, descansa o pescoço. Ótimo, dá uma jogadinha lá pra dar uma relaxada na lombar e só mais um movimento, tá bom? Vamos lá novamente. Agora, leva o olhar no umbigo e estica a perna e cruza as pernas lá por baixo e por cima. E olhar lá no umbigo e cruza, respira. E de novo, força, concentra-se. Mais um, deixa queimar, pessoal. E a última cadeirinha, voltou o pescoço e descansou. Muito bem. Então, vamos lá. Então, mantendo deitado, tá? Agora, a gente vai fazer a ponte. Mantenha as mãos de vocês espalmadinhas lá no chão. Os pés bem fixos lá. Sobe o bumbum e vai descendo, articulando as vértebras. E mais uma vez, sobe e desce articulando. Desce o bumbum, novamente sobe, desceu. Sobe e fica lá em cima. Estica a perna direita lá pro teto e desce o bumbum curtinho. Um, dois. E a perna tá crescendo lá pro teto. De novo. Mais um. Desce o bumbum, apoia o pé esquerdo no chão. Subiu o bumbum e ficou em cima. Esticou a perna direita pro teto e desce o bumbum curtinho. E dois, três, quatro. Respirem. Mantenha o pé crescendo pro teto. A última. Apoia o pé no chão e desceu o bumbum. Muito bem. Agora, novamente, a gente vai subir o bumbum, esticar a perna esquerda pro teto e vamos fazer pequenos círculos pra fora, mantendo o bumbum alto. Isso. Concentra-se. Agora, circula pra dentro. O joelho tá bem esticado. O pé tá com energia em ponta. Mais uma vez. Apoia o pé no chão. Desceu o bumbum. Subiu o bumbum novamente. Pé direita, esticou pro teto e circula pra fora. Respira. Mais uma vez. Circula pra dentro e mantém a bunda alta. Não deixa a bunda cair. Respira. Agora, de novo, apoiou o pé esquerdo no chão, desceu o bumbum. Muito bem. Podem levantar. Agora, nós vamos passar pra posição de lado, tá bom? Vamos lá, então. Lembrando que o cotovelo tem que estar bem embaixo do ombro, lá certinho. Deixa a perna de baixo, dobradinha, e a de cima esticada, tá bom? Então, a mão vai tá lá na coxa, né? E agora, vocês vão fazer o movimento. A Rebeca tá querendo fazer a aula também, pessoal. Vamos lá, então. Sobem o bumbum lá no chão e o movimento vai ser lá no braço. O braço vem à frente até a linha dos olhos e volto na coxa. E de novo. Voltou. Mais um. Voltou. Mantendo ainda o bumbum lá longe do chão, vai levar o braço à frente dos olhos e ele vai continuar e vai até lá atrás. Na hora que ele fizer esse movimento, o olhar vai lá no braço, no chão. E volta lá na coxa, o olhar vem à frente. E foi lá atrás, o olhar foi lá no braço, no chão. Veio à frente o olhar, mão na coxa. A última, o olhar foi atrás, a mão foi atrás, o olhar foi no chão. Braço na coxa, olhar à frente, desce o bumbum. Ótimo. Lembrando lá de fugir as costelas, sem deixar o ombro cair, o pescoço cair em cima do ombro, tá bom? Novamente, mantém lá o ombro e o cotovelo alinhado. Subiu o quadril, agora o movimento vai ser lá na perna. Flutua a perna e vem o pé à frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou a perna no meio, agora a perna vai atrás. Dois, três, quatro, cinco. Voltou a perna no meio, desceu o bumbum e descansou. Agora a gente vai associar os movimentos de braço e perna ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá. Preparados. Mão espalmada lá no chão, cotovelo embaixo do ombro. Perna dobradinha, subiu o quadril, sobe a perna e a mão e a perna vai na frente. Volta no meio, mão e perna à frente. Voltou. De novo. Volta. Mais um. Respira. A última. Descanso. Muito bem. Agora a gente vai fazer o movimento do braço indo lá atrás e a perna também ao mesmo tempo. E lembrando que a hora que o braço vai atrás, o olhar vai lá embaixo, como se quisesse fazer uma extensão da coluna, tá bom? Vamos lá? Subiu. Foi braço e perna atrás, o olhar vai embaixo. Volta no meio. Atrás. Meio. Atrás. Meio. Mais um. Meio. A última. Voltou e descansou o banho. Agora vocês vão sentar de lado e vocês vão deixar a perna levemente em Z. Não vai ser aquele Z abertão, vai ser um Z mais fechadinho, tá? A perna que tiver embaixo, o pé vai ficar atrás e a perna que tiver em cima, o pé vai ficar à frente, tá bom? Vai ficar o joelho quase um sobreposto lá em cima do outro, né? As duas mãos aqui no chão, tá bom? Vocês vão começar o exercício com o olhar aqui em cima do ombro direito de vocês, tá bom? Então, olhou lá pro ombro direito, vai subir levemente lá o bumbum no chão e vai olhar lá no chão. Volta sentando e olha pro ombro direito. Subiu o bumbum, olhou no chão, desceu, olhou no ombro direito. Ótimo. Agora a gente vai fazer um movimento completo subindo todo o bumbum, tá bom? As pernas vão sair lá do chão. Então, começando lá com o olhar em cima do ombro direito, subiu o bumbum e a perna, o olhar foi lá nos pés. Volta senta, o olhar foi lá no ombro direito. Subiu novamente todo o corpo, o olhar foi lá nos pés, voltou, olhar no ombro direito. Mais uma vez, sobe, volta e olha no ombro direito. Muito bem. Agora, dessa posição, a gente vai passar pra posição de quatro apoios, tá bom? Então, vamos lá. As mãos bem embaixo dos ombros, os joelhos embaixo dos quadris, os dedos dos pés pisados lá no chão, tá bom? Lembra lá que as linhas dos cotovelos estão de frente, uma pra outra. Olhar lá entre as mãos, a coluna bem alinhadinha. E agora, a gente vai fazer um movimento de descolar os joelhos lá do chão. Descola e retorna. Novamente, descola, retorna. Agora, descola e vai subindo o bumbum lá pro teto. Volta tudo e apoia o joelho no chão. Agora, sobe o bumbum lá no teto e fica a perna direita, sobe em ponta lá atrás. Um, dois, três, quatro, cinco. Apoia o pé direito no chão e agora a perna esquerda sobe. Um, dois, três, quatro, cinco. Apoia o pé no chão, dobrou os joelhos e apoiou. A última vez, subiu o bumbum, foi lá pro teto. Olhar tá lá no chão entre as mãos e sobe o pé direito. Dois, três, quatro, cinco. Apoia o pé direito e subiu a esquerda em ponta. Então, um, dois, joelho esticado, pessoal. Desceu o pé no chão, desceu os joelhos. Leva o bumbum lá no calcanhar, estica os braços à frente e relaxa lá um pouquinho. Muito bem. Se quiser me tomar uma aguinha, cadê minha água? Então, vamos lá. Continuando. Ainda de quarto apoio, só que agora os antebraços vão estarem apoiados lá no chão. Tá bom? Agora, vocês vão manter o olhar lá no chão, entre as mãos e vai esticar o joelho direito lá atrás. O pé... Ah, vocês estão vendo se tá dando pra não dar o pé, hein? O pé vai estar na posição de ponta, calcanhar, tá bom? Então, qual que é a posição que eu quero que vocês façam? De calcanhar, ok? Pézinho de palhaço lá. Mantenha esse pé de palhaço, joelho esticado e sobe a perna lá pro teto. Três, quatro, cinco. Respire. Mais um. De novo. Mantenha a perna lá flutuando. Agora, a perna vai cruzar lá atrás, pro lado esquerdo e vai descer no chão e teto. Chão, teto. Respire. O olhar tá lá no chão ainda. Respiração fluida. Mais um. Voltou a perna no meio. Agora, da perna pro meio, ela vai abrir pra direita. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais um. A última. Dobrou o joelho e descansou. Agora, todo o movimento com a perna esquerda. Olhar lá no chão. Pé de palhaço. Subiu a perna pro teto. E respira. O joelho tá esticadinho. Mais um. A última. Continuou flutuando. Cruzou lá pra direita. E vai teto, chão. Teto, chão. Força. Respire. Deixa a coxa queimar. O glúteo. Mais um. Voltou no meio. E agora, vamos abrir lá pra esquerda. E respira. E de novo. Mais um. Força. A última. Voltou. Dobrou o joelho. Descansou. Senta o bumbum lá no calcanhar. Estica os braços à frente. Relaxe. Muito bem. Agora, a gente vai fazer pro outro lado de lado. Tá bom? Então, agora de lado. Fazendo o outro lado. Então, lembrando lá. Cotovelo embaixo do ombro. Costela fugindo lá no chão. Olhar à frente. Então, vamos subir lá. Deixando o joelho de baixo dobrado. E a perna de cima esticadinha. Mão na coxa. Subiu o bumbum. Ficou lá em cima. Então, a mão agora vai à frente na linha do olho. E volta. Dois. Volta. Mais um. Voltou. Agora, a mão vai passar pela linha daqui na frente do olho. E vai lá atrás. E o olhar vai lá no chão. E volta à frente. O olhar vai à frente. E foi a mão atrás. O olhar foi lá no chão. Voltou a mão à frente. Olhar à frente. Mais um. Veio à frente. Desceu o bumbum. Mão na coxa. Muito bem. Agora, vamos fazer o movimento da perna. Mão espalmadinha lá no chão. Deixar a mão esquerda apoiada lá na coxa. Sobe o bumbum. E a perna esquerda vai à frente. E um. Meio. Dois. Meio. Mais um. Meio. A última meia. E agora, atrás. E um. Dois. Olhar à frente. Não deixa a costela cair. Mais um. Voltou para o meio. Apoiou o pé. Apoiou o bumbum no chão. Agora, associando os movimentos de perna e braço lá. Tá bom? Atenção. Subiu o bumbum. Flutuou a perna. Mão em perna à frente. Voltou no meio. E de novo. No meio. Mais um. Meio. A última. Meio. Desce a perna e o braço. E o bumbum descansou. Agora, vamos fazer o movimento lá atrás. Lembrando de associar o olhar. A hora que a mão vai atrás, o olhar vai lá no chão. No braço que está acolhado. Tá bom? Então, vamos lá? Subiu o bumbum. Flutuou a perna. Mão em perna. Vai atrás. Volta no meio. E de novo. Volta no meio. E observa que o olhar desce lá no chão. A coluna faz mais tensão. Mais um. Voltou. Desce o bumbum. E descansou. Muito bem. Mantendo ainda na posição. De ladinho. Mas meio que sentado lá. Vocês vão fazer a perna em Z. Só que lembra que é o Z curtinho. O pé de baixo vai ficar apoiadinho lá atrás. E o pé de cima um pouquinho à frente. As duas mãos espalmadas lá no chão. Nós vamos começar com o olhar em cima lá do ombro direito. Tá bom? E vai subir levemente o bumbum do chão. A hora que subir o bumbum do chão, o olhar vai lá no chão. Voltou. O olhar vem no ombro direito. Subiu o bumbum. O olhar foi lá no chão. Voltou. O olhar vem no ombro direito. Mais um. Voltou. Agora a gente vai subir todo o bumbum. Apoio vai ficar somente lá nos pés. Tá bom? Começando lá com o olhar em cima do ombro direito. Peito aberto. Sem ficar caído lá. Peito aberto. Subiu. O olhar foi lá no pé. Volta o olhar no ombro direito. Subiu o olhar foi lá no pé. Voltou o olhar no ombro direito. Mais um. Voltou e descansou. Muito bem. Agora, pessoal, vocês podem sentar, tá? Ou de as pernas de índio, ou com as pernas esticadas. A maneira que ficar mais confortável pra vocês, tá bom? Eu vou ficar com as pernas de índio aqui. Pode deixar as mãos em cima do joelho. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho de respiração. Pra gente recuperar o fôlego, pra gente aprender a respirar, né? Fazer a correria do dia a dia, muita ansiedade, a gente não respira direito. Então, vamos concentrar um pouquinho aqui na nossa respiração, tá bom? Então, eu vou pedir pra vocês puxar o ar em cinco tempos. E soltar em cinco tempos, tá bom? Eu vou contando aqui com vocês. Então, vamos lá. Puxa um, dois, três, quatro, cinco. E solta um, dois, três, quatro, cinco. Puxa novamente um, dois, três, quatro, cinco. E solta um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez, puxou bem fundo, um, dois, três, quatro, cinco, e soltou um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, ótimo. Agora eu quero que vocês estiquem a perna de vocês lá pra mim. Quem for bem encurtadinho e tiver dificuldade pra ficar com os pés juntos, pode abrir um pouquinho as pernas lá, tá bom? Ótimo, eu vou ficar com a perna um pouquinho junto. Deixa o pé de vocês, os dedos apontados pra vocês, pra alongar bem a parte posterior lá da coxa, tá bom? Então, deixa os braços do lado do corpo, circula lá dos braços pra lateral, leva as mãos lá no teto e mergulha na direção dos pés. E puxa o pé pra vocês, quem conseguir, quem não conseguir, tenta alcançar o máximo que conseguir, olhar lá no joelho, sem deixar a cabeça pra frente, olhar no joelho, vem subindo a linha na coluna, abre os braços e sobe lá no teto novamente, sem comprimir lá o ombro, tá? E novamente mergulha lá, fazendo um C na coluna e pega lá no pé, quem conseguir, quem não conseguir, vai o máximo que conseguir, e olhando lá no joelho, mais uma vez, abre os braços, alinha a coluna, as mãos vai lá no teto e novamente desce. Pega lá no pé, alonga, vai trazendo as pernas, escorregando lá na perna, voltou e alinhou a coluna. Muito bem, agora eu quero que vocês dobrem os joelhos, deixe os pés apoiadinhos lá no chão, e a gente vai fazer mãos à frente, movimento de coluna em C, o olhar vai lá no umbigo, tá bom? E desce, o olhar vai no umbigo, volta, olhar à frente, alinha a coluna. Olhar no umbigo, coluna em C, à frente, alinha a coluna. Mais uma vez, volta e alinha a coluna. Agora vamos associar o movimento de perna. Desceu o olhar no umbigo, ficou, estica a perna direita à frente e dobra. Estica, dobra a perna esquerda, desculpa, mais um. De novo, a última, apoia o pé no chão, alinhou a coluna. Novamente, coluna em C, ao olhar no umbigo, esticou a perna direita. Respira, mais um, novamente, apoia o pé no chão, alinhou a coluna. Novamente, fazendo um Czinho lá da coluna, esticou a perna esquerda, mantém o pé em ponto e circula a perna para fora. E a coluna está em C, o olhar está no umbigo, a perna esticadinha. E circula a esquerda para dentro e respira. Ótimo, mais um, apoia o pé no chão, voltou, alinhou a coluna. E novamente, desceu na coluna em C, esticou o pé na direita e circulou para fora. Pé em ponto, joelho esticado, os ombros sem comprimir a orelha. Agora, circula para dentro, olhar ainda no umbigo, coluna em C. Mais um, apoia o pé no chão, subiu e alinhou a coluna. Muito bem. Agora, na posição em pé, caminhando para o finalzinho da nossa aula. E a palavra mágica de hoje é determinação. Para quem assistiu a última aula nossa, sabe do que a gente está falando, tá bom? Então, vocês podem estar usando uma cadeira ou um banco, tá? Nós vamos estar usando o nervo ciático. Então, posiciona o pé direito lá em cima da cadeira ou do banco de vocês. Leva um pouquinho para a diagonal e desce lá com as mãos lá no pé. Se sentir segurança ou desequilíbrio, apoia em algum lugar. Desce lá, desce lá, mantém lá um pouquinho. Lembrando de deixar o pé do chão bem retinho. Olhar lá no joelho de vocês, segura lá. Vai subindo lentamente, desenrolando a coluna, abrindo o peito. Lembrando de crescer, dando espaço entre as vértebras. Tirou a perna direita, posicionou a esquerda lá, levou um pouquinho para a diagonal, desceu as mãos. Vai lá no pé, alumba, mantém um pouquinho. Olhar lá no joelho, pé direito bem retinho lá no chão. Quem tiver insegurança, desequilíbrio, procura estar perto de uma parede, de alguma coisa, para não ter perigo de cair, tá bom, gente? Ótimo, segura lá um pouquinho. Vai subindo lentamente, desenrolando a coluna. Abre o peito, olha a frente e cresce a coluna. Muito bem, retirou o pé. Relaxa lá os ombros de vocês. Posiciona a mão na cintura e abre o peito, olha lá no teto. Leva as mãos lá no pé, enrolando a coluna. Solta os braços, circula lá para um lado, para o outro. O olhar está lá no joelho, cabeça solta. Para frente e para trás, deixa bem soltinho. Vai subindo, desenrolando a coluna. Alinha, abre o peito. Ótimo. Relaxa lá os ombros. Sacode a perna lá um pouquinho. Muito bom. Podem fechar os olhos, puxem o ar bem fundo e vai soltando. Se agradeça por mais um dia, pela oportunidade de estar movimentando o seu corpo, por ter realizado cada desafio, por ter dado o seu melhor, por ter se dedicado a cada minuto dessa aula. Acredite que você está finalizando com um corpo mais forte, mais leve, mais flexível, cheio de energia, cheio de pensamentos bons e um corpo mais saudável. E vai puxando o ar bem fundo e soltando lentamente. E podem abrir os olhos e uma salva de palmas. Até a próxima aula, pessoal. Dias melhores. Dias de paz. Dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Melhores no amor. Melhores na dor. Melhores em tudo. Legenda por Sônia Ruberti